Pássaros Ah, que prazer Queria dedicar a próxima canção ao Oceano Atlântico Oceano Atlântico A gente é simulhar É desintegrar No vapor do chão Em forma de enxurrada Arrasta-nos dois Que brutal esse caldo Que você me vê Rojada de trovão Que eu me choro no chão Eu sinto a sua mão Gente, muito forte esse raio Foi de raspão A noite está todo sal No maduran gigante O mar vivar Meu portão se mel Do novo vulcão E o queijo por banho de mar Mas agora outra pele Pra cegar E eu vou me alastrar No mesmo salão Em forma de enxurrada Ela volta depois Arrasta-nos dois Que brutal esse caldo Que brutal esse caldo Que você me deu O queijo por banho de mar Rachada de trovão Ela me choro no chão Eu sinto a sua mão Quente, grande, forte, se caia Foi de raspão Eu vou nadar Eu vou nadar Eu nadar no mar Água nas paredes Os gritos desastres Vir a sedeia Te sem sequestrar Porque quando eu sei Eu Sem tudo Eu vou nadar É Terceso Eu 옛e Eu 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você vai mandar uma mensagem para aquela pessoa, se você vai ligar para a analista e falar, socorro agora. Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau. É fácil. É fácil. Te amo de graça.